Pensando em facilitar a vida de quem não escolheu o presente do Amigo Oculto, hoje nós vamos conversar com a Thaís, que dará altas dicas. Thaís, qual seria a dica nesta loja para o presente de Amigo Oculto? Partindo daquele princípio, você não conhece muito o seu amigo, você não sabe os hábitos, claro que você vai saber se é homem, mulher, adolescente. Então aqui, a sugestão, olha essas camisetas básicas, estão lindas. Uma camiseta básica a mais ou a menos no armário não atrapalha em nada, e é sempre um bom presente, principalmente se forem cores neutras, como essas aqui. O básico está na moda, quem vestiu numa blusa não vai errar na hora do presente. E não há lembrancinha que não ganha um valor a mais em uma linda caixa. A sugestão aqui que tem coisas lindas são essas caixas organizadoras. Então olha só, para uma menina adolescente, essa aqui toda colorida, amigas para sempre, ela vai poder guardar ou carta, o que ela quiser aqui dentro, papéis, até uma lingerie, uma calcinha, se o tia fica bonitinho aqui dentro. E se ela quiser fazer um diário, tem o cadeado, certo? Isso eu sugeria para meninas. Olha que lindo para menino, que bonitinho, que legal. É um super presente. Gente, essa outra caixa, ela armazenaria sapatos, dá para homem, para mulher, tá? Ela tem visor. Olha que presente bom também. Depois, eu olhei essa aqui das bijus. Deixa eu apoiar aqui. Essa aqui, ó. Para uma mocinha também. Dá para guardar bijuteria, pulseirinha, tudo aqui dentro. Então vocês vejam que tem presente nessa área de caixa e organizadoras, tem para homem, para mulher, criança, adolescente. Mas como presentear aquele colega com quem não tem muita afinidade ou um parente distante? Para quem trabalha no comércio, é o momento de tentar descobrir um presente bacana. A gente sempre deixa o cliente levar o atendimento, né? Se ele já chega pedindo faixa de preço, a gente já indica a faixa de preço. Mas se ele só está interessado no design da roupa, na qualidade do tecido, a gente vai para aqueles produtos um pouco mais caros, mas que o cliente está desejando também. Geralmente, a gente pergunta para as pessoas qual o gosto de cada um. Aí a gente indica que tem coisa para homem, tem as coisas para mulher, tem coisa para adolescente. E aqui tem variedade, tem cor, tem de tudo que a pessoa precisar que você encontra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho